Fala pessoal, estou aqui novamente para comentar um pouquinho sobre mais um jogo dessa primeira rodada na sequência dos vários jogos que tem às 11 da manhã, que são 3 horas da tarde lá na Inglaterra como se fosse o jogo de 4 horas da tarde do domingo aqui no Brasil lá o dia de futebol é justamente esse horário, 3 horas da tarde de sábado tiveram vários jogos acompanhei Crystal Palace Everton nenhum time entrou com nenhuma das contratações que fizeram, os dois times tiveram até um bom número de reforços mas nenhum deles entrou em campo como titular nessa primeira partida o Everton entrou praticamente com seu time titular na temporada passada com exceção de que perdeu o Gaillet e perdeu o Uzumar então a dupla de volantes à frente do miolo de zaga, que virou Michael Keane e Hermina foi André Gomes e Schneiderlin e os primeiros 25 minutos do Everton foram muito bons utilizando as jogadas de lado de campo, principalmente o lado esquerdo muito forte com as dobradinhas entre Bernard e Dinhê, o lado direito, principalmente o Coleman o Richardson não muito participativo por aquele lado, mas o Coleman foi responsável pelas jogadas mais perigosas pelo lado direito o que me incomodou nesses primeiros 25 minutos do Everton foi a falta de jogadas por dentro o Palace até congestionava bem, a entrada da sua área marcava bem inclusive chances de gol de fato, clara, construída, o Everton não teve no primeiro tempo não foi um primeiro tempo de muitas chances claras de gol mas o Palace conseguia até fazer bem essa proteção mas o que me incomodou foi o fato do Everton ter um repertório muito pobre nas jogadas por dentro o segundo é um pouquíssimo participativo tocava muito pouco na bola, não aparecia no meio campo para criar até a iniciação de jogadas era bem feita com Schneiderlin e André Gomes à frente não era exatamente só um responsável por essa saída os dois participavam, até o André Gomes se lançando um pouquinho mais com o passar do decorrer dos minutos da partida mas por dentro mesmo o Everton não teve muita pouca criação a sequência de segundo tempo foi com o Palace crescendo um pouco mais com a diminuição do ritmo do Everton e sendo muito perigoso nas jogadas pelo lado esquerdo com o Max Maia Max Maia é um jogador muito interessante como eu já falei um pouquinho sobre ele no vídeo algum vídeo que eu vi sobre algumas contratações acho que foi do Camarás e do McCarthy no Palace é um jogador que na minha opinião é muito mal escalado no Palace ele foi escalado basicamente como meia pela esquerda num quarteto de meio campistas atrás de dois homens de frente que foram o Jordan e o BTQ e pra mim, na minha opinião, pelo menos é que você perde a melhor virtude que o Max Maia tem que é, além do passe e da qualidade com a bola no pé é de chegar pra definir as jogadas que o Crystal Palace, quando ele consegue equilibrar o jogo saindo em contra-ataque pro lado esquerdo são justamente com o Maia o Maia tem os três lances mais perigosos, entre aspas, assim do Palace por mais que o Palace não tenha tido a posse de bola foi um jogo que a partir dos 30 minutos, mais ou menos o Palace consegue chegar por mais que não sejam jogadas tão bem trabalhadas dentro de uma proposta de contra-ataque o Palace executou bem no primeiro tempo aí logo no final o André Gomes sai machucado tem a estreia do Guibaman que agora falando no segundo tempo errou muito o segundo tempo ele foi muito caracterizado principalmente no Everton com muitos erros de passe e o Crystal Palace cresce se a gente pensa nos primeiros minutos de jogo principalmente por conta desses erros e o Palace podia ter feito dois ou três gols se tivesse convertido essas chances principalmente pelo lado esquerdo teve pelo menos duas boas chances de fazer gol e uma chance que com um pouco mais de qualidade teria sido resolvida que foi uma chance no primeiro tempo com o Chutsu Maia mas no segundo tempo o Palace teve chance de abrir placar o Everton também logo nos primeiros minutos teve uma chance em que se eu não me engano é o Maia que tira a bola um pouco para a linha a finalização de algum jogador pelo lado esquerdo do ataque do Everton e o Max Maia está depois do goleiro no posicionamento e consegue tirar mas chances claras mais perigosas de gol por mais que o Palace não tenha tido a bola o tempo todo foram justamente do time de Londres que conseguiu ser perigoso nas jogadas pelo lado esquerdo principalmente se aproveitando os erros de passe no meio campo do Everton e o Everton foi muito mal realmente nesse miolo de segundo tempo o Schneider acabou sendo expulso o Ibamin entrou muito mal errando muito passe os seguros estão participando muito pouco até no segundo tempo conseguem crescer um pouco mais tem algumas jogadas de finalização o Moiskin faz sua estreia também muito apagado praticamente nem dá para dizer que se estreou porque quase não tocou na bola os pontos positivos do Everton no segundo tempo foram justamente as jogadas de lado mas o Palace consegue equilibrar um pouco mais a gente tem o segundo tempo muito mais lá e cá do que de fato de um domínio como a gente viu nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo o que a gente pode tirar disso é que o Everton ainda não consegue ser um time seguro para a gente afirmar que possa ser um candidato a incomodar o Big Six porque por mais que tenha jogadas de lado muito fortes o meio, as jogadas por dentro do Everton são muito escassas o Sigurdsson é um jogador muito irregular é um bom jogador um dos bons momentos dele ele é um jogador que faz a diferença mas se a gente vai pensar em um time que quer incomodar o Big Six não dá para ter um jogador irregular o Big Six realmente consegue se manter com o Big Six não só por causa do investimento por ter melhores jogadores mas tendo melhores jogadores que mesmo em partidas ruins conseguem decidir e o Everton ainda não consegue ter isso hoje por dentro realmente não conseguiu furar o bloqueio do Palace e sofreu muito com os erros de passe nos homens de iniciação jogadas principalmente o Gui Bami e o Schneider no segundo tempo erraram muito permitindo os ataques principalmente pelo lado esquerdo e quando o Zahai entrou ainda deu incômodo causou muito incômodo a defesa do Everton no momento em que o Zahai entrou lá para os 65 minutos mais ou menos jogador realmente diferenciado com uma capacidade de criar jogadas com drible, com passe arrancada muito realmente acima da média para o nível do Palace então é um começo eu achei não muito animador para o Everton o segundo tempo foi equilibrado sofreu com o Palace o Palace podia tranquilamente ter matado o jogo no segundo tempo acho que foi até melhor se a gente pensa no conjunto da obra no que se propõe a fazer o Palace o Palace executou bem a proposta só não fez o gol mas realmente foi bem e o Everton precisa realmente melhorar a saída do GG ao me ouvir pesou muito hoje os dois volantes no primeiro tempo até fizeram boa saída de bola nos primeiros 25 minutos mas no decorrer da partida erraram demais comprometeram diversos momentos realmente tiveram sorte das definições do Palace não terem sido das melhores mas num time talvez com uma capacidade de definição melhor isso poderia ser um problema então é isso pessoal espero que tenham gostado tchau tchau tchau